Olá meus bebês, vamos para nossa aulinha de educação física e hoje em nossa aulinha de educação física nós vamos trabalhar o nosso raciocínio para ver se ele está bem bom mesmo, certo? Vamos trabalhar a nossa mente, porque se a nossa mente estiver bem, nosso corpo também está, certo? Então hoje nós vamos brincar da brincadeira telefone sem fio e ela é bem fácil, bem prática e bem gostosa de fazer. Aí na casinha de vocês, com a família de vocês, vocês vão falar no ouvido uma palavra ou uma frase pequena e vamos ver se no finalzinho das pessoas que estão na brincadeira a pessoa vai falar a frase ou a palavra que vocês falaram no início e assim você vai ver se o raciocínio de vocês estão bem se a mente de vocês estão captando todos os nossos sentidos. Beijos, boa diversão e bom aprendizado!